Cheová, girevária, vamos louvar quem nos dá sempre a vitória Vamos louvar na alegria e na tristeza Vamos louvar na sua primeira fortaleza Vamos louvar, Cheová, girevária Vamos louvar quem nos dá sempre a vitória Vamos louvar na alegria e na tristeza Vamos louvar na sua primeira fortaleza Vamos louvar, Cheová, que nos dá vitória Cheová, que nos dá vitória Cheová, luz do meu caminho Cheová, luz do meu caminho Cheová, pede glória e glória Cheová, pede glória e glória Nem sinto pesar, espinho, Cheová, girevária Vamos louvar quem nos dá sempre a vitória Vamos louvar na alegria e na tristeza Vamos louvar a nossa briga e fortaleza Vamos louvar Cheová é castelo forte Cheová é castelo forte Debaixo da sua casa Debaixo da sua casa Não temo nem mesmo a morte Não temo nem mesmo a morte Já tem uma nova casa Cheová, girevária Vamos louvar quem nos dá sempre a vitória Vamos louvar Vamos louvar na alegria e na tristeza Vamos louvar a nossa briga e fortaleza Vamos louvar A minha fé nunca falha A minha fé nunca falha Cheová põe em minha frente Cheová põe em minha frente Com ele salto muralha Com ele salto muralha Cheová é o teu presente Jeová, girevária Vamos louvar Quem nos dá sempre a vitória Vamos louvar Na alegria e na tristeza Vamos louvar Nossa briga e fortaleza Vamos louvar Cheová, girevária Glória Vamos louvar Quem nos dá sempre a vitória Vamos louvar Na alegria e na tristeza Vamos louvar Nossa briga e fortaleza Vamos louvar Cheová, girevária Glória Vamos louvar Quem nos dá sempre a vitória Vamos louvar Na alegria e na tristeza Vamos louvar Nossa briga e fortaleza Vamos louvar Cheová, girevária Glória Vamos louvar Quem nos dá sempre a vitória Quem é Vamos louvar Vamos louvar É na alegria e na tristeza Só gelou Nossa briga e fortaleza Vamos louvar Vamos louvar